Tudo aquilo que eu tinha para entregar hoje foi entregue com a permissão da luz, com a permissão dos mestres, dos anjos e dos arcanjos. Todos nós que estamos deste outro lado enxergamos esses momentos como uma espécie de reunião entre amigos, onde discutimos coisas, onde sentimos aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser relembrado e colocamos o assunto em discussão. Vocês são livres, não esqueçam disso, não permitam que o medo aprisione vocês. Todo e qualquer medo é uma prisão, às vezes é uma prisão maior, às vezes é uma prisão menor, mas todo medo é uma prisão. E a essência de vocês é a liberdade. Por isso que você pode aceitar essa prisão por algum tempo. Depois disso, você começa a se sentir desconfortável. Hoje tudo bem não falar aquilo que você pensa. Hoje tudo bem acordar muito cedo, dormir muito tarde, porque tem que trabalhar muito. Hoje tudo bem não fazer aquilo que você quer, não viver a vida que você deseja. Mas com o passar do tempo, este pequeno desconforto passa a ser grandes desconfortos. Pode estar no dinheiro, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, na sua expansão de consciência. E aí você olha para a sua vida e, de repente, de um dia para o outro, ela já não mais faz sentido. Nenhum. E esse pequeno desconforto, este pequeno medo, esta pequena prisão, começou lá atrás, em um ângulo tão minúsculo da sua vida. Num ângulo onde você disse, tudo bem eu suporto este casamento que eu não amo mais essa pessoa. Tudo bem eu suporto trabalhar de domingo a domingo. Tudo bem eu suporto não ter dinheiro. Tudo bem eu suporto isso, eu suporto aquilo. Eu sou mais forte, eu suporto, eu suporto, eu suporto. Não suporte, mude a sua vida. Procure sim a felicidade. Quem diz que ser feliz é uma utopia... Acredito que esteja tão longe, mas tão longe de uma visão mais ampla, de uma visão mais ancestral. Que ele não consegue ver nem sequer o que é felicidade, quanto mais achar que ela pode ser vivida. Se sentir bem, o tempo todo, em todos os ângulos da sua vida, não é desejar tudo. É o essencial. Ser feliz o tempo todo é essencial. Ter tudo aquilo que você precisa, quando você precisa, é essencial. E sabe por que é essencial? Porque você merece tudo. Então, quando algo não está... Desta forma... Quando você não se sente livre em uma relação... Quando você não se sente livre no teu trabalho... Quando você não se sente livre mediante ao dinheiro... Quando você não se sente livre com você mesmo... Busque a solução. E qual é a solução? A solução é você... Buscar dentro de você. Não é fora. Você não vai conseguir resolver os seus problemas indo para fora. Você só vai conseguir resolver eles dentro de você. É ali... Mediante a sua liberdade... Mediante a sua luz... Mediante ao seu amor... É simplesmente se sentar e meditar. É simplesmente fazer o exercício... Eu sou. Que eu já expliquei tantas vezes. E eu sei que algumas pessoas vão escrever aí embaixo... Dizendo... Mas onde é que está esse exercício que San Germán disse? Então, por isso, eu vou repetir novamente. Sente-se em um local confortável. Feche os teus olhos. Respire profundamente. Enquanto você respira... Você imagine que... Do seu chakra... Do plexo solar... Sobe uma energia... Dourada... Que sai pela sua boca... Quando você diz... Eu sou. Quando você pensar... Eu sou... Esta energia sobe e sai pela sua boca. Eu sou. Não acrescente mais nada. Não venha com... Eu sou isto ou eu sou aquilo. Eu estou falando de essência. Não estou falando de mente. Eu sou próspero... Eu sou amor... Eu sou luz... Eu sou alguma coisa. Você deve ser nada para ser tudo. Você tem que ser a pura essência divina... Para você começar a criar. É o que as pessoas chamam de ponto zero. O ponto zero é a essência. É o eu sou. É a presença divina em movimento. Então, quando você está ali... Você está fazendo aquilo... Você está no seu ponto zero... Você está no ápice... Da construção... Da construção... De um futuro... De um eu... De uma vida... Mais elevada... Mais sublimada... Diferente dessa que você vive. Para você transformar a sua vida... Você não precisa... Criar algo... Criar algo... Em específico... Você precisa... Expandir o ser... Que já existe... Dentro da sua consciência... Deixar ele vir para fora... E ele é tão perfeito... Tão luminoso... Tão livre... Que ele vai emanando... Essas frequências para o universo... E automaticamente... Coisas maravilhosas... Começam a acontecer na sua vida... Você não precisa imaginar uma casa nova... Você não precisa visualizar... Você não precisa escrever num papel... Você não precisa de nada... Porque... A tua própria presença... Quando ela começa a se expandir... E você já tinha o desejo de mudar de casa... Automaticamente... Aquilo vai ser possível... Automaticamente... O universo vai começar a te trazer... Situações... Que vão fazer com que você... Obtenha a sua nova casa... Sem que você faça... Absolutamente nada... Você... Não deve... Temer... Aquilo que está fora... Apenas se concentre... Naquilo que você é... Apenas se concentre... Na energia que existe dentro de você... Medite... Faça exercício de respiração... Faça exercício de presença... Eu sou... Isso muda a sua vida... Ficar olhando jornais... Discutindo... Indo para a internet... Vendo... As piores catástrofes... Que são possíveis de acontecer... Isto não muda a sua vida... Só vai mudar a sua vida... Quando você começar a deixar... Que a energia que existe dentro de você... Flua... De maneira... Livre... Para fora... Para fora... É desta forma que você vai mudar a sua vida... Mudar a sua existência... Mudar a sua jornada... E neste momento... Eu vos deixo... Sobre as bênçãos sem fins... Eu sou a Sanjian... Gratidão, Sanjian... Mais uma vez... Gratidão, querido... Sous-titrage Société Radio-Canada... Legenda Adriana Zanotto